Tem 32, processo 48.5151.60.2012.82. Procedimentos especiais para fiscalização durante o período de intervenção pela ANEL nas concessionárias de distribuição de energia elétrica, Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Centrais Elétricas Mato Grosso S.A., Companhia Força e Luz do Oeste, Caioá Distribuição de Energia S.A., Empresa Elétrica Cragantina S.A., Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. e Companhia Nacional de Energia Elétrica. Diretor-relator, doutor Antra Petone. A medida provisória 577 foi editada com a finalidade de estabelecer disciplina especial para a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, bem como a intervenção administrativa no serviço. Nos termos do artigo 16, foi atribuída a competência discricionária ANEL para estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias, aplicável às concessionárias e às permissionárias sob intervenção. O artigo 16 assim dispõe que ANEL poderá estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de prestação temporária do serviço público de energia elétrica, de que trata o artigo 2º e nas hipóteses da intervenção. Observa-se ainda que o artigo 12 da medida provisória concedeu prazo para que os acionistas da concessionária sob intervenção apresentassem plano de recuperação e correção das falhas e das transgressões que deram causa à intervenção, contemplando, dentre outros aspectos, proposta para o regime excepcional de sanções regulatórias para o período de recuperação. Por meio das resoluções autorizativas 3.647 a 3.654, todas de 31 de agosto de 2012, foi decretada a intervenção administrativa em oito concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica controladas pelo Grupo Rede. Em 1º de outubro de 2012, fui sorteado como relator do processo. Por meio da nota técnica conjunta 144, as superintendências de fiscalização de serviços de eletricidade, econômica e financeira e de serviços de geração, ou seja, as três superintendências de fiscalização da ANEL, apresentaram sua proposta de regime excepcional de sanções. As concessionárias sob intervenção, representadas pelos respectivos interventores, mediante correspondência protocolizadas em 3 e 9 de outubro de 2012, também solicitaram o estabelecimento de regime excepcional de sanções, porém mais abrangente do que o recomendado pelas áreas de fiscalização da ANEL. Os acionistas, por intermédio da Carta 1, de 19 e de 26 de outubro de 2012, apresentaram os respectivos planos de recuperação das concessionárias, contendo proposta de regime excepcional de sanções regulatórias para o período de recuperação. E, mediante a correspondência conjunta de nº 20, de 6 de dezembro, protocolizado em 11 de dezembro, as concessionárias sob intervenção reforçaram seu pedido de regime excepcional. Informo que esteia a Procuradoria a se manifestar, e essa o fez por meio do parecer 633, de 17 de dezembro de 2012, portanto, ontem, onde fez a análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria. De fato, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer nº 633, de 2012, emitido na data de ontem, no qual conclui pela possibilidade de que as ações fiscalizadoras da parte da ANEL, tal como proposto na nota técnica das áreas de fiscalização, tenham um caráter unicamente orientativo, sem imposição de penalidade. A Procuradoria opinou também pela possibilidade da diretoria deliberar pela suspensão dos pagamentos de compensações, pela transgressão de indicadores de qualidade, enquanto durar a intervenção. Em relação aos demais pedidos, a Procuradoria opinou pela sua rejeição. Passo à leitura da fundamentação desse voto. Trata-se de análise visando ao estabelecimento de regime excepcional de sanções regulatórias aplicável às concessionárias sob intervenção, conforme competência discricionária atribuída à ANEL pelo artigo 16 da medida provisória 577. Verifica-se nos termos da nota técnica 144 que as superintendências de fiscalização da ANEL pretendem que o regime excepcional se restringe às ações fiscalizadoras cujos termos de notificação venham a ser emitidos durante a intervenção, de forma que os respectivos relatórios de fiscalização deverão apresentar tão somente constatações e recomendações com caráter unicamente orientativo, sem imputar qualquer penalidade. As áreas de fiscalização da agência entenderam que os processos administrativos de fiscalização em curso, cujos termos de notificação tipificaram infrações e foram emitidos antes da decretação da intervenção administrativa, devem tramitar regularmente e implicar a lavratura dos competentes autos de infração sempre que cabível. Os acionistas, por sua vez, além de requererem a suspensão da aplicação de novas sanções regulatórias que impliquem desembolso pecuniário durante o período da intervenção, solicitaram ainda a conversão dos termos de notificação e autos de infração já lavrados pelas fiscalizações da ANEL em um termo de ajustamento de conduta nos termos da legislação vigente, onde os valores determinados serão convertidos em investimentos para solução das não conformidades apontadas nos referidos instrumentos. Já as concessionárias sob intervenção, representadas pelos respectivos interventores, solicitaram a fixação de regime mais abrangente, apresentaram os seguintes pedidos, que as fiscalizações realizadas por esta agência, a ANEL, e pelas agências estaduais, durante a intervenção administrativa, sejam apenas orientativas ou determinativas e não punitivas, suspensão de todos os processos administrativos punitivos em curso, concernentes aos autos de infração em termos de notificação relacionados no anexo 1, porém não se restringindo exclusivamente enquanto durá intervenção administrativa, suspensão da exigibilidade das multas lavradas por esta agência e pelas agências estaduais nos processos administrativos com decisões administrativas transitadas em julgado e nos processos judiciais em curso relacionados ao anexo 2, enquanto durá a intervenção administrativa, suspensão das devoluções dos valores relativos às antecipações de obras da universalização, suspensão das compensações decorrentes das transgressões indicadoras de qualidade e suspensão da obrigatoriedade do pagamento pelas concessionárias dos encargos setoriais e da energia de Itaipu. Conforme observado pela Procuradoria-Geral, no parecer 633, a medida provisória 577, ao não pré-estabelecer o conteúdo ou vedar a inclusão de sanções no regime diferenciado, conferiu o largo espectro de discricionariedade à ANEL. Isso não significa, entretanto, que a agência seja completamente livre para regular a matéria, uma vez que a medida provisória definiu a moldura dentro da qual as escolhas discricionárias da agência são legítimas. Assim, comunga-se do entendimento de que, no exercício da competência discricionária conferida pelo artigo 16 da medida provisória, duas balizas devem ser observadas. Primeiro, trata-se de regime excepcional de sanções regulatórias, o que, nos dizeres da Procuradoria, significa que a norma apenas autoriza a ANEL a flexibilizar o regime de imputação de consequências jurídicas ao desvio de conduta praticada pela concessionária e permissionária sob intervenção. E deve-se orientar, o segundo ponto, a segunda baliza que a agência deve observar é que deve-se orientar o regime excepcional pelo princípio da proporcionalidade. E aqui eu vou dividir esse tema em quatro tópicos. Primeiro, vamos falar da flexibilização do regime de aplicação de sanções por cometimento de infração administrativas durante o período de intervenção. Nesse ponto, tanto as áreas técnicas de fiscalização, quanto os acionistas, quanto as concessionárias sob intervenção, apresentaram a mesma opinião no sentido de que as fiscalizações realizadas pelo ANEL e ou por suas delegadas, no caso as agências estaduais conveniadas, durante o período da intervenção administrativa, sejam orientativas e determinativas, mas não punitivas. Entende-se como absolutamente adequado que o regime excepcional assim dispõe. Justifica-se o entendimento, haja vista que, notoriamente, a culpabilidade do agente é pressuposto para a ação de qualquer sanção. Ocorre que, diante de intervenção administrativa, a possibilidade de autodeterminação da concessionária encontra-se comprometida e, como observado pela Procuradoria, embora a pessoa jurídica permaneça a mesma, o poder de comando da concessionária está nas mãos de alguém que não é mandatário dos sócios controladores da sociedade empresarial, mas que foi nomeado pelo órgão regulador. Assim, entende-se que não é razoável que o patrimônio dos acionistas, no qual deve prover os recursos para pagamento das multas, seja atingido enquanto eles não têm plena gestão da atividade empresarial desempenhada pela concessionária. Exatamente nesse sentido, expõe manifestação da PGE, que comunga e reforça esse entendimento. Acresce-se que o próprio Decreto 2335, de 97, que constitui e aprova a estrutura regimental da ANEL, estabelece seu artigo 16, o caráter educativo, orientador e preventivo da ação de fiscalização da agência. Então, no primeiro ponto, no período de intervenção, as penalidades, as infrações cometidas, elas, de acordo com todas as partes aqui envolvidas, entendemos que não devem ser convertidas em penalidades, mas apenas em determinações. Segunda questão é suspensão dos processos administrativos em curso e exigibilidade das multas acobertadas pelo trânsito em julgado na esfera administrativa. Agora, se analisa a possibilidade jurídica do pedido de suspensão dos processos administrativos punitivos em curso, bem como a suspensão da exigibilidade das multas definitivamente constituídas por decisões já transitadas em julgado administrativamente. Deve-se frisar o entendimento da Procuradoria de que o regime excepcional de sanções não deve alcançar atos praticados antes da decretação da intervenção. A Procuradoria sustentou que a excepcionalidade do regime de sanção regulatória somente se justifica porque a própria intervenção, sendo medida de natureza cautelar, também é extraordinária. Ela opera mudanças significativas na estrutura gerencial da concessionária e, por isso, reclama um regime diferenciado durante sua vigência. Adiciona-se que a regular tramitação do processo punitivo ou mesmo a execução de multa administrativa definitivamente constituída não consubstancia sanção alguma. O processo administrativo deve ser compreendido como instrumento garantidor de direito do administrado ao lhe conferir a possibilidade de participação da tomada de decisão que, aliás, pode inclusive lhe ser favorável. Por sua vez, a execução de multa é mero exercício do direito creditício e não sanção regulatória. Não é possível, portanto, a inclusão de tais aspectos no regime excepcional de sanção regulatória a ser fixado. Destaca-se que o pedido de conversão de termos de notificação e autos de infração já lavrados pela fiscalização em único TAC apresentados pela senacionista deve ser examinado do bojo da análise dos próprios planos de recuperação e correção das falhas e transgressões por elas apresentadas em atenção ao artigo 12 da medida provisória. Então, o pleito aqui nós estamos direcionando para ele ser apreciado no mérito quando da apreciação do plano de recuperação da empresa. Sobre a suspensão das compensações decorrente das transgressões dos indicadores de qualidade, como visto, as concessionárias sob intervenção propuseram a suspensão durante a intervenção administrativa do pagamento das compensações ao consumidor em decorrência de transgressão de indicadores de qualidade definido pelas normas da ANEL. Conforme sustentado pela Procuradoria da ANEL, tanto no parecer 697, de 31 de outubro de 2011, como no parecer 633, de 2012, embora essas compensações não possam ser consideradas sanções de caráter retributivo são enquadráveis como sanções de natureza ressarcitória, cuja finalidade é a reparação de um dano ilícito e, por serem estipuladas na regulação vigente, pode-se classificá-las como sanção regulatória. Aqui o entendimento é simples, que o consumidor, ao pagar uma tarifa de energia, pressupõe-se uma qualidade do serviço e essa qualidade do serviço é o DEC e FEC regulatório. Então, ele paga aquela tarifa para ter aquela qualidade. Se a qualidade não lhe é oferecida, então nada mais justo que eles recebam a compensação. Assim, caracterizando como sanção regulatória, afigura-se conveniente e oportuno que a suspensão do pagamento das compensações seja incluída no regime excepcional em razão das seguintes justificativas. Que a situação econômica e financeira das concessionárias coloque em risco a própria continuidade do serviço público e que o pedido das concessionárias não é para que a compensação seja anulada, mas, tão somente, ela suspensa durante o período da vigência da intervenção, não implicando em perda do crédito ou do consumidor, mas mera postergação de sua exigibilidade. E como o objetivo de estabelecer critério para o deferimento do pedido de suspensão do pagamento de compensação ao consumidor, a tabela 1 apresenta o percentual relativo ao pagamento das compensações em face do faturamento anual das concessionárias. Então, nós temos que o valor da compensação, quando comparado com o faturamento anual da concessionária, o mais relevante é no caso da Celtins, que é 0,83%, em que pese em termos numéricos, o maior é o caso da CEMAT, que ela faz, realiza um ressarcimento de 2.522.000 ao consumidor, porém, representa 0,47% quando comparado com o faturamento anual. As demais concessionárias, tirando a Inesul, que ainda é de 0,23%, nós temos um índice pequeno, como no caso da CFLO, que é 0,03%, da Caioá 0,06%, da Bragantino 0,09%, e também da EVP 0,02%. Então, dessa maneira, e aqui, senhores diretores, eu trago a reflexão dos senhores, isso é uma opinião aqui que achei razoável, mas a gente pode avaliar aqui em conjunto, é que, dessa maneira, recomenda-se a suspensão dos pagamentos às compensações apenas para as concessionárias Celtins e CEMAT, cujo percentual supera 0,30% do faturamento anual. Então, no caso da CEMAT, é 2.522.000, no caso da Celtins, 696.000. Aqui, só lembrando que é apenas a suspensão e, num momento oportuno, esse recurso será devolvido e corrigido, conforme passo a ler no parágrafo seguinte. Por oportuno, haja vista que o pedido é de mera suspensão dos pagamentos das compensações, propõe-se que os valores suspensos sejam corrigidos mensalmente pela variação do GPM da Fundação Getúlio Vargas e acumulados para pagamentos a partir do faturamento realizados no terceiro mês subsequente à sessão da intervenção. Então, essa seria a carência, o período de intervenção mais três meses, devendo ser realizado em até 12 parcelas mensais. Sobre a suspensão das devoluções dos valores relativos à antecipação de obra de universalização, que foi um pleito dos interventores, nós temos que, diante das balizas interpretativas antes fixadas para análise aqui desse processo, não se mostra possível o deferimento dos pedidos da suspensão das devoluções dos valores relativos à antecipação das obras de universalização e da obrigatoriedade do pagamento dos encargos setoriais de energia de Itaipu. Por quê? Justifica-se um deferimento na medida em que o pedido não envolve sanção regulatória, mas sim obrigação jurídica. A obrigação de restituir os recursos relativos à antecipação de obras decorre de relação contratual entre a concessionária e o consumidor que pretende antecipar a ligação de sua unidade consumidora. Já o recolhimento dos encargos setoriais e o pagamento de energia de Itaipu derivam de vínculos obrigacionais nos quais as concessionárias se encontram no polo passivo, haja vista suas condições de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Nenhuma dessas obrigações decorrem de atos ilícitos e não se caracterizam portanto como sanções. Nesse sentido, transcrevo o excerto de entendimento da Procuradoria no qual corroboro é que as normas que prevêem a restituição dos valores despendidos pelo consumidor para antecipação de ligação em relação ao prazo estipulado nos programas de universalização, bem como as que prevêem o pagamento dos encargos setoriais e da energia de Itaipu não estabelecem sanções, mas obrigações jurídicas. Em outras palavras, tais normas não são secundárias, isto é, não se destinam a reforçar o cumprimento de outras normas estabelecendo consequências indesejáveis àqueles que cometem ato ilícito. Em suma, não tem a função de retribuir uma ofensa à ordem jurídica ou mesmo de ressarcir um dano. Dito isso, passo a leitura do dispositivo de voto que a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.0051.60.2012.82 voto pela emissão de resolução normativa com uma minuta anexa a fim de estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias a vigorar durante a intervenção administrativa decretada nas concessionárias são as concessionárias do grupo Reding que a NEL realizou a intervenção em 31 de agosto contemplando o caráter exclusivamente orientativo e ou determinativo sem a imposição de penalidade das ações fiscalizadoras realizadas durante o período da intervenção e a suspensão dos pagamentos devidos pelas CELTINS e SEMAT de compensação pela transgressão a indicadores de qualidade enquanto durar a intervenção e voto ainda por interferir os demais pedidos apresentados pelas concessionárias sob intervenção é o voto senhores diretores em discussão eu só fico com a mesma dúvida em relação a essa questão das compensações por duas razões realmente os valores ainda bem não são assim tão significativos está em um patamar bastante razoável e segundo como aqui tem uma afetação dos direitos consumidores aí é uma dúvida do Rito até que ponto isso não precisaria passar por uma audiência pública eu fico com dúvida nesse ponto e ainda que parece que juridicamente seja possível a minha dúvida de ordem prática porque isso de alguma maneira envolve uma questão que pode criar um vamos dizer assim um nível de questionamento alto eu estou aqui me referindo inclusive a um processo similar não é igual que nós tratamos lá no caso da CELPA certamente aquele já tem ações do Ministério Público aquilo certamente vai ter um desdobramento que vai demandar realmente um grande esforço certamente para que a ANEL para enfrentar essa discussão então aqui dado o pequeno valor eu fico em dúvida até que ponto porque aqui nós estamos falando de uma compensação anual então se nós formos suspender eu quero crer que vamos suspender evidentemente a partir de agora porque até agora as compensações certamente já foram feitas imagino que não estão inadimplentes com essa compensação como também a gente tem uma perspectiva de um horizonte pelo menos esperamos curto para essa questão da intervenção esse percentual acaba sendo e o valor absoluto sendo menor porque eu pelo menos não imagino que demora ainda um ano de intervenção acho que deve ser um período menor alguns meses alguns meses acredito que o valor acaba sendo ainda menos significativo dado o nível de questionamento o nível de problema que nós podemos ter com relação a isso e aliado a isso é essa dúvida que eu tenho da questão do rito do processo então ainda que juridicamente seja possível que seja uma proposta razoável eu fico em dúvida com relação a isso sinceramente aí a avaliação que eu tenho doutor André que para suspender a gente deveria passar por audiência porque ainda que tenha lá a previsão de uma suspensão vai ter correção por IGPM eu acho que é o caso de a gente passar por audiência assim dado que sem dúvida afeta um direito que hoje é assegurado por resolução nossa É razoável tanto que o Romeu coloca a gente acatar esse dispositivo de limitar 0,30% ou não é discricionário aqui tem que avaliar a conveniência só reforçando que isso foi um pleito dos interventores e a princípio ele sustenta que ele é necessário na sua integralidade a gente já está promovendo aqui uma proposta mais restritiva porque eu acho que inferior a 0,30% de fato não tem sentido suspender da CFLO que é 0,03% do EVP que é 0,02% quanto a audiência pública também a gente pode realizar ou não só a título de exemplo no caso da CELP que até o Romeu foi relator a gente deu um tratamento diferenciado para essas compensações mas ali havia ou seja a proposta encaminhada estava alterando o valor das compensações era um pouco diferente aqui não aqui está preservando o valor da compensação apenas deslocando o momento do seu pagamento o exemplo que eu faço é o que nós estamos fazendo vamos pegar aqui o caso da COELSE são as concessionárias que passaram pela revisão do terceiro ciclo em que a gente fez a revisão um ano depois pelos motivos já que são públicos e notórios e que o consumidor teria direito no caso da COELSE seria uma redução de tarifa de 10% um crédito de 300 milhões de reais e que a agência ela discricionariamente optou para que preservando a estabilidade tarifária para que não houvesse sobressaltos isso fosse sendo pago ao consumidor ao longo do ciclo em prol da estabilidade tarifária e isso sendo remunerado e que esse assunto específico não entrou na audiência pública o processo passa para a audiência pública mas esse ponto não então aqui eu faria uma análise uma analogia ao que nós estamos fazendo é um recurso que a gente está dando uma carência para que isso seja pago pelo consumidor e com a devida correção então assim eu acho que se a gente avançar caso entendermos que essa proposta seja conveniente sem audiência pública também não traz prejuízo e nem é incoerente com as práticas que temos adotado aqui no colegiado mas também não tem uma questão definida se tem que ter ou não tem que ter uma sugestão porque além da dúvida da audiência eu até também acho que precisaria passar temos a dúvida com relação ao mérito quem sabe a gente delibera os outros temas não sei o que que lhe parece e abre a audiência pública para isso com essa proposta que está aqui e nesse intervalo a gente reflete um pouco mais sobre o assunto e cumpre de maneira talvez mais integral essa preocupação da audiência e até evidentemente podemos receber contribuições importantes que nos ajudam nessa questão talvez até pelo que nós estamos dizendo não é uma coisa tão representativa já abriria nessa reunião é já a proposta já seria a gente acataria a proposta já abre agora e aí seria até que 15 de janeiro é isso já que até 15 a gente colocaria um mês para não ter aquela excepcionalidade é que você não vai pegar a reunião mesmo e fazer uma reunião tem que justificar é olha 15 de janeiro é uma terça-feira vamos até dia 18 que é uma sexta-feira exatamente ok eu incorporo então no que diz respeito a suspensão a gente segue essa métrica 0,30% mas submete a audiência pública no caso afetaria duas concessionárias e na audiência a gente avalia o que vem de contribuição André se você prestou atenção o Romeu fez uma observação para ser menos de 30 dias tem que justificar então não sei se o dia 18 dá os 30 coloca o segundo dá o mês é 31 mas não abre mas não tem como abrir vai abrir se for o caso a minha da CCC compra dia 21 exatamente por causa disso se abrir amanhã pode ser dia 18 fica dia 21 pronto abrir na manhã 19 até 21 vai abrir na quinta-feira que é dia 20 dia 20 isso vai apoiar o oficial amanhã ok tem votação volto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de premissão de resolução normativa em estabelecer regime excepcional de exceções regulatórias vigorado durante intervenção administrativa decretada nas concessionárias do grupo rede aí listada contemplando o caráter exclusivamente orientativo e ou determinativo sem imposição de penalidades das ações fiscalizadoras realizadas durante o período de intervenção e suspensão dos pagamentos devidos e aí com relação a suspensão dos pagamentos devidos para o Celtins de todas as empresas em função das compensações para a transmissão de indicadores de qualidade nós decidimos então por abrir uma audiência pública a partir do dia 20 de dezembro até dia que ficou 21 21 de janeiro com a proposição colocada no voto do relator de suspensão das compensações a partir de um impacto maior do que 0,30% da receita anual das concessionárias seria essa proposta e decidimos ainda por indeferir os demais pedidos apresentados para as concessionárias sobre intervenção aí só desculpa uma questão mais de encaminhamento imagino que o relator já tenha feito essa orientação mas é importante que a área própria da ANEL encaminhe essa orientação para todas as agências conveniadas porque tem já se notícia de processo de fiscalização em custo nessas agências é válido colocar isso na decisão vou avançar na decisão com a determinação para que as áreas comuniquem a SRI comunique as agências conveniadas delegadas da agência bem observado